Thiago Jabur na área com mais um vídeo de interação humano-computador e hoje nós vamos falar de experiência do usuário. Eu fiz esse material com a professora Luana Lobato, nós somos da Universidade Federal de Catalão. Vamos lá então! O que seria a experiência do usuário? Essa é uma expressão que foi criada pelo nosso guru, o Norma, nos anos 90. Por que ele criou essa expressão? Aqui ó, que é a frase dele em uma entrevista, que deixa bem claro a sua motivação. Eu inventei o termo porque achava que a interface do usuário e a usabilidade eram muito restritos. E realmente é, vou mostrar isso para vocês. Eu queria cobrir todos os aspectos da experiência de uma pessoa com o sistema. Tá vendo? A jornada da pessoa. Incluindo o design industrial, os gráficos, a interface, a interação física, que é o processo de utilizar a interface. E também o manual. Então, ele quer agora que a pessoa esteja feliz no uso com o sistema em relação à sua interação. Aqui um desenho clássico que eu não poderia deixar de mostrar. Aqui, esse ketchup, famoso ketchup Heinz, aqui está bem bonito, mas é difícil de usar. Por quê? Ele tem que virar, às vezes está no fim, é difícil sair. Então, foi criada essa nova embalagem. Olha a diferença. Ela é feita para ser armazenada de modo invertido, para baixo. E assim, o ketchup vai ficar sempre na ponta. E olha a maneira de segurar aqui. Aqui, já bem mais anatômica a embalagem. Então, aqui nós temos a experiência de usuário, em detrimento a uma interface de usuário. Aqui foi pensado no uso, no modo como a pessoa utiliza esse produto, facilitando a sua vida. Essa é uma área, ao X, que está em alta, principalmente pela utilização em massa dos aplicativos móveis, dos smartphones. Então, aqui eu fiz uma busca no LinkedIn, que é um repositório de vagas muito interessante e bacana. Só no Brasil, hoje, nós temos 315 vagas em aberto para profissionais dessa área. Lógico que eles têm que se profissionalizar e estudar as técnicas, principalmente de interação humano-computador e atuar no mercado, obtendo práticas e bastante experiência. Então, a experiência de usuário, ela trata dos sentimentos, da emoção dos usuários, na felicidade, se é que podemos dizer assim, das pessoas na interação. Então, é deixar os sistemas feitos para agradar o usuário. Por exemplo, caixas eletrônicos, colocar fotos de pessoas felizes, de imagens da natureza. Vocês podem ver que muitos bancos estão adotando isso, diminuindo o número de etapas, mas não deixando de lado a segurança. Então, nós temos alguns requisitos que têm que ser verificados. Por exemplo, a senha. A senha é algo que os usuários não gostam, dificilmente gostam, mas tem mecanismos de facilitar essa inserção de senha, como gravar nos dispositivos confiáveis, utilizar a biometria, reconhecimento facial e por aí vai. Isso tudo para melhorar a experiência do usuário. Então, para a gente ter a experiência de usuário, nós temos que pensar na satisfação da pessoa, prazer, diversão. Lembra que o Norma coloca isso muito na usabilidade, a diversão, o conforto, o entretenimento, o interesse, estética, criatividade e até mesmo a surpresa, agradar no final de um jogo, no final de uma operação, que legal, deu tudo certo. Deixar as mensagens mais motivadoras, se é que podemos dizer assim. Aqui também tem a parte dessa que eu disse desafio e motivação. E o contrário da não experiência legal de usuário, seria o cansaço e a frustração. Então, se nós temos uma boa experiência, nós motivamos o usuário a ter sentimentos bons. E o contrário também é válido. Aqui um desenho também muito interessante, uma foto do design. Como o projetista pensou nesse caminho, dessa forma, mas as pessoas acabam passando por aqui, nesse atalho. Então, a experiência de uso é fundamental e, para isso, a gente tem sempre que fazer os testes. Porque a gente verifica como o usuário está pensando naquela interface, o que ele espera, qual caminho que ele vai preferir e um monte de coisa que pode ser visto nos testes. Então, para a gente desenvolver uma experiência de usuário, que esse é um conceito bem abstrato, a gente tem que pensar na jornada do usuário, na plataforma utilizada e no software que ele está operando. Inclui desenvolver os botões, a interface, desenvolver a interação, pensar nos caminhos, nas telas, pensar na comunicação, nas mensagens que vão ser emitidas pelo sistema, pensar na arquitetura dos aplicativos, das informações e um monte de coisas. Ou seja, é uma área multidisciplinar. Então, a ideia, nossa meta dentro da UX é facilitar o melhor sentimento que o usuário recebe ao operar um dispositivo. Aqui nós temos também outra imagem, diagrama clássico, mostrando o design da experiência de usuário, tendo que trabalhar com a arquitetura da informação, a arquitetura da aplicação, o conteúdo, os textos, os vídeos, os sons, o design visual, como colocar esse conteúdo de maneira gráfica, bacana. Aqui nós temos a parte de interação, que é o processo de utilização dos elementos de interface. A IHC está aqui também. A parte de sons, nós temos uma área que verifica somente os sons, que tem que ser também agradáveis. A parte do design industrial, do modo como a gente produz os dispositivos e também os fatores humanos. Está vendo que eles são muito relacionados. Então, a experiência de uso trabalha nas respostas e percepções do usuário, durante e depois da utilização, na verdade, antes, durante e depois. Isso é tratado em uma norma, que é a ISO 9241-210, que tem como título Ergonomia da Interação Humana-Sistema. Então, aqui nós temos aquele diagrama mostrado de uma maneira muito mais simples, que nós temos que trabalhar com os usuários, com o conteúdo e com o contexto, e nós temos aí a interseção disso tudo, sendo o foco da experiência de usuário UX. Então, nós temos que valorizar os elementos visuais, a diagramação. Nós vamos mostrar nos próximos vídeos como diagramar informação, como fazer arquitetura de dados, usando o minimalismo, descartar informações, elementos em excesso e também a simplicidade. Resultando, então, em uma linguagem que transmita ao usuário um sentimento de importância e posse dele sobre a interface. Ele está no comando. Lembra que a gente já falou sobre isso? Então, comentem aí o quão pode ser difícil e interessante, ao mesmo tempo, usar a experiência de usuário em nossos trabalhos. E também, por mais que você não queira trabalhar sendo profissional de UX, você tem que saber esses conceitos, porque você vai trabalhar na programação, até mesmo em suporte, em vendas, em várias áreas da tecnologia da informação, da TI. Então, tudo aqui é super interessante até para você conversar com esse profissional, para você sugerir alterações e para você também botar a mão na massa, que é possível sim, dada um trabalho, uma preocupação grande com o usuário, para fazer interações e interfaces legais. Então, vamos conceituar a jornada do usuário, que se refere a esse caminho que uma pessoa tem até atingir o seu objetivo. Vocês lembram que a interação humano e computador trata sempre do usuário realizar os seus objetivos diante de tarefas, incorporando, então, as etapas e ações necessárias ao longo do processo. Então, nessa jornada, nós temos aí todas as etapas, todas as situações em que o usuário pode acessar, no que ele pode ter ali como resposta, como entradas também no seu sistema. Então, para representar uma jornada, nós temos aí o foco, tanto na interação, quanto num cenário hipotético que a gente pode prever de interação do usuário. Aqui, uma imagem bem interessante desse site que eu indico, que tem coisas bem bacanas, material muito legal de design de interação, que é o interactiondesign.org, dessa fundação de interaction design. Então, esse desenvolvedor aqui está procurando fazer um gerenciamento legal de experiência do usuário. Então, o que ele precisa fazer? Colocar os usuários no centro. Lembram do design centrado no usuário? Então, é ele mesmo que está aqui. Validar e medir tudo. Então, medir até os passos, o número de caminhos, até o usuário que toma a compra. Por exemplo, fazer um design de fora para dentro, outside in, verificar todas as questões, sempre colocando o usuário em primeiro lugar, como eu já falei aqui. Realizar um método que é bem interessante, eu vou explicar no próximo slide, que é o design thinking, que é pensar no design de uma maneira bem legal, vou mostrar. E ter aí, usar princípios da cultura UX. Então, tem toda uma cultura, experiência de usuário. É o que eu falei do ketchup lá no início. Pensar no uso, na utilização, em caminhos que vão deixar o usuário mais feliz, mais confortável nessa utilização. Então, resumindo, poderia fazer um vídeo só de design thinking, que é uma excelente sugestão, mas vamos resumir em apenas um slide. É um método prático, baseado em soluções, com objetivo inicial, tendo esse objetivo já em foco, em vez de começar em um determinado problema. Você pensa na inovação e não no problema. No que você quer ter, naquele benefício, naquele cenário ideal. Fazendo o quê? Essas fases aqui, imersão. Você tentar se colocar no lugar daquele usuário, daquele problema, naquela tarefa que ele está procurando fazer. E aí você começa a descartar todas as coisas desnecessárias. Porque, por exemplo, se você quer comprar algo rápido, tem algumas lojas que fizeram a compra em um clique. Baseado o quê? Em uma solução que era de uma compra rápida, fácil. Então, isso foi implementado baseado nessa ideia, nessa solução. Fazer análise e síntese, colocar tudo isso, todas as ideias no papel e pensar em várias ideias. Esse é um processo chamado ideação ou ideation. E realizar prototipação. Então, protótipos que já têm alguma função e podem ser, inclusive, já utilizados para mostrar ao usuário, para ver se realmente o usuário vê utilidade, vê ali um conforto, uma satisfação interessante. Pessoal, então, essa aula de hoje foi bem legal sobre experiência de usuário. A gente pode falar mais aí, discutir nos comentários. Gostaria de agradecer mais uma vez a audiência de vocês, pedir o seu like, que assine o canal e que compartilhe esse vídeo. Um abraço!